O trompete vai Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela nem está Fim da bandida que não faz sacana Só que as amigas só chegam mais tarde Só chegam mais tarde Ô novinha quer sentar, pois cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda felicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma o trompete, vai Toma perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sai Mãe dela nem sai Aqui não é bandida Que foi sacana Só que as amigas só chegam mais tarde, só chegam mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha quer sentar, pôs cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda felicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer eu vou te dar, vai, vai, vai Ela pede pro cria da tapa na raba, na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria da tapa na raba, na hora que ela quer Toma, toma